Oi, na verdade, eu erro que já até acabou o rovo, Ré, e a ro... Não acabou não, não acabou não, não acabou não, gente Aham, aham Ô, Romeu Acho que chegamos na próxima estação É aí Gente, gente, chegamos na próxima estação Chegamos Espera aí Aê Espera aí, eu não tô entrando Chegamos na próxima estação Ô, gente Chegamos aqui na estação Olha o relampar com o Marquinhos Olha o relampar com o Marquinhos Aqui, mano Olha o Marquinhos Aonde, Ré? Aqui, aqui Ô, gente, olha aqui Olha o Marquinhos Olha o Marquinhos Cadê, Ré? Peraí, eu tô rentando Ah Herderam Eu tô rentando Tá, Pedro? Eu tava aqui Ô, gente Vocês vão ver quando entrar no Roblox, hein? Se prepara Você também, Ré Se prepara Peraí 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 que eu vou pegar o meu carro aqui Ô, gente Eu tô no metrô Vamos dirigir essa bagaça Beleza Ré Ré Peraí 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 Bora andar de metrô Peraí 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 Você tá pilotando o metrô Tô A rua aqui A rua aqui Vai conectar Peraí Eu também vou pegar uma arma aqui É Aqui é aquele fim novo E aí vai conectar Peraí Eu tô pilotando esse metrô, mano Ô, Romeu Vem aqui na cabine Romeu, vem aqui na cabine Não, não Não, eu tô Beleza, vamos lá Eu tô rica em rua, carré Ô, Pedro Ele é tirada Tá, tá preparado Ô, Pedro, como faz pra parar o trem? Não é só você Não sei se você clicar aqui no negócio Qual negócio? Esse? Aí, paramos na estação Aí, se preparar Ô, gente, paramos na estação Eita Peraí, ainda tá carregando Ainda tá carregando Peraí, galera Ah, não, não Ok Ô, Ruão Dei culpa, Ruão Dei culpa, Ruão Meu Deus É o Ruão, Ré Calma Calma, é o Ruão É o Ruão Calma Ó, gente Ó, gente Ó, gente Vamos pra bem longe Neste bairro Não é, Pedro e Romeu? Sim Olha, tem um pôster aqui Em cima do trem, mano Tem um pôster dentro do trem Aqui na minha rua Tá colocando um anu Tem um bicicleta Ou 없는 rirrím Vamos lá Ai, ai, ai Olha a minha rua Careola Ai, ai Vamos lá Vamos lá Ai, qui Ai, ai, qui Alex Eita! 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 Como eu tô fazendo? Eita! Eita! Mano! Olha isso! Eita! 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 Aqui! Eita! Aqui! Eita! 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 Meu Deus, parque! Eita! Olha ele! Eu aceito Olha o palavrão, Romeu Ah não, roubaram meu cofre Roubaram meu cofre aqui Gente, entre no carro Rápido, roubaram meu cofre, rápido Já sei, eu vou pegar a Kombi Vamos Vou entrar, vou entrar Vamos dirigindo, eu tô dirigindo Eita, Matinho Eita, Matinho Vamos rodar pela cidade toda, Pedro Vamos rodar pela cidade toda Beleza Olha lá Lá pra cima É lá em cima Ô gente Calma e escuta Eu vou falar um quê É pra quem foar Um palavrão É pra quem foar E agora, Pedro Eu vou pra direita ou esquerda? Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Aí, vamo rápido, rápido Alguém roubou Alguém roubou Alguém roubou Alguém roubou Alguém roubou o nosso cofre Soa, olha aqui Peraí Soa Soa, 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 soa Soa, 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 soa Cadê? Cadê esse cara, mano? Pega Pega os caras aqui, mano Pega os caras aqui 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 Ah, vocês vão ficar aí? Vou roubar, vou roubar, vou roubar, hein? Não! Ô, Guilherme! Você esqueceu de detalhe! Guilherme! 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 Guilherme, Guilherme! Você esqueceu de detalhe! Esse cofre tá sem dinheiro! Ai, eu vou roubar! Não, eu vou roubar a copa, eu vou roubar a copa! Peraí, peraí! Sai daí, sai daí! A copa tá trocada! Ninguém vai entrar aqui! Ninguém vai entrar aqui, você para! Ninguém vai começar e botar o meu chão! Ah, peguei! Abra pra mim! Abra pra mim! Peguei a Kombi, hein? Peguei a Kombi, já era! Olha o que eu vou fazer, Guilherme! Guilherme, olha o que eu vou fazer! Deletei! Filha da p... Eita! Eita! Ah, tá tudo nessa! Ah, é? Vai começar, hein? Ok, gente, fi! Ok, gente, fi! Ok, gente, fi aí, é pra quem pular o palavrão, tá? É, gente, fi aí! Fala, galera! Beleza! Aqui é o João Vitor DSD009 E hoje estamos aqui para... Ah, não! Ah, não, olha aqui! Ah, não, olha aqui! Ah, não, olha aqui! Eita! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, mano! Oh, gente! Vamos pro metrô! Vamos pro metrô! Vamos pro metrô! Bora! Oh, gente! Vamos pro metrô, galera! E hoje estamos aqui para mais um... Para um vídeo de Roblox aqui no canal! E hoje estamos aqui com o Arthur! Oi, gente! A foto é o Guileli e o Pedro! E qual é a foto? Prazer, vocês! Ô, Pedro! Entra no rosto! Eu sou o vilão da história! Vocês vão ver agora! Vocês vão ver agora! A foto é a foto! A foto é a foto! Tá chegando! Peguei! Pedro, entra no ônibus! No ônibus? Beleza! Eu tô aqui, hein! Eu tô no ônibus, hein! Cadê o ônibus? Que eu não tô vendo! Desce aqui embaixo! Aqui embaixo aonde? Eu tô aqui! 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 Vai! Agora vocês vão ver! Vocês vão ver! Vocês vão ver! Achei! 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 Eita! Ah, não! Vamos, gente! Eu posso pegar o ônibus! Eu posso pegar o ônibus mais grande! Ô, gente! E agora? Moleco! Vamos derrar! É ele que ficou por risquinho! Moleco! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Vou ir pro metrô! Vocês nunca vão me perseguir! Eu vou ir pro metrô agora! Não! Metrô! Oi, gente! Pro metrô! Pro metrô! Anda pro metrô! Vai pro metrô, galera! Ora pro metrô! Vamo pro metrô, galera! é galera também aqui no aí aí metrô metrô não entrou não entrou agora entrou aí aí cadê ele cadê ele vamos gente ah não entrou uma desconhecida aqui ah não ah não ah não 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 gente a gente deixa o metrô em público gente não eu vou fugir me não coi 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 eu corro e ferrar filha minha unha eu corro e ferrar roubou o ônibus roubou o ônibus roubou o ônibus O cara tá com um carrinho de golfe, mano. Aqui, ó. Eu vou pegar, eu vou assaltar o banco aqui, ó. Vou assaltar o banco. E agora, pra onde vem? Direita ou esquerda? Aqui, ó. Onde é o meu, gente? Tem um canhão de sorvete atrás da gente. Eu vou explodir, hein? Ó, ó, ó. Eco, inicia. O Guilherme? Eu vou pegar uma bomba, hein? Ó, vou começar a explosão, hein? Já peguei até uma bomba aqui. Aonde? Ô, Romeu, entra no ônibus. Entra no ônibus, Romeu. Ô, Romeu, entra no ônibus. O guerreiro, a rua! Vai pra rua. Raul, vai pra rua, fazer numa bomba em Haiti. No ônibus, alle, a rua! Não, 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 não é, não, não é, não, 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 não. Ah, é? Vocês vão tentar fugir de mim, é? Ah, não! O Guilherme tá com um caminhão de sorvete! Ah, não! É um carrinho de golfe! Espera aí! Eu vou entrar no metrô de carrinho e tudo! Não! Não vai pro metrô! Gente, pro metrô! Gente, pro metrô! Ah, a gente vai cair aqui! Eita! Vai cair! O buzão vai cair! Entra, Pedro! Deixa eu rir, rir, Arthur! Deixa eu rir, rir! Deixa eu rir, rir! Deixa eu rir, rir! Deixa eu rir, Arthur! Pronto! Eu fui pra outro lugar! Vamos, gente! Acelera! 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 Acelera, gente! Acelera! Acelera! Vamos, gente! Vocês vão ficar perdendo tempo! Acelera! 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 A Deixa eu entrar nessa ficha de ônibus, arroz. A sua amaraça do sacramento. E aí? Pronto, gente, eu fiz um... A sua amaraça do sacramento. Pronto, gente, eu fiz um... Uma gravação do... Ah, pega o carro, velho, pega o carro. A sua amaraça do sacramento. A sua amaraça do sacramento. Agora não percebeu o ônibus. Não, melhor, melhor. Pera aí. Ô, gente, eu fiz uma gravação aqui no... Vamos na minha fome, rapaz. Vamos, vamos, aqui. Vamos, vamos, vamos. Hein, perro, hein? Ah, errou. Me, 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 me... Oh, gente, vocês estão no metrô, gente? Ah, vamos lá. Me, 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 me... Ô, gente, no metrô, gente! No metrô? Sim, bora pro metrô, mano. Bora pro metrô. Ô, ralé, não! Arreio, metrô! Ô, ralé, metrô! Cadê... Ô, cadê você? Eu tô na plataforma do metrô! Eu tô na plataforma do metrô! A gente tá no metrô! Eu não tô vendo você, Pedro! Eu não tô vendo você! Olha, ele troca o carrinho de golfe aqui, mano. Ele troca o carrinho de golfe. Entro no metrô. Fazer isso. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Cadê o metrô? Cadê o Guilherme? É, o metrô é o nome! Cadê o Guilherme? Pedro! Pedro! Oi! Eu vou pilotar o metrô, Pedro! Sim! Vocês demoraram tanto que eu não tô mais no metrô! e estou no lugar que vocês não conseguem me achar nunca! Eita! Aí, rame... Aê! Aê! Ô, Pedro! Eu vou deixar a próxima estação, Pedro! Tá! Ai, me arrasou, tá! Ai, me arrasou! Qual é a próxima estação? Já tá chegando! Eu já tava chegando! Eu vou ferrar uma água! Tavo chegando! Gente! Gente! Eu não estou em nenhuma extensão do metrô! Vocês demoraram tanto! Romero, desembarca! Romero, desembarca! Cadê vocês? Ô, gente! Ô, gente! Ô, gente! Eu não estou mais no metrô! Vocês estão morando tanto que agora estão em outro lugar! Onde eu... Mas eu vou achar você! Ô, gente! Eu vou pegar o carro da polícia aqui! Cadê você, Pedro? Deixa eu ir aí! Tá, 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 é que... Ó! Ó, ó, ó! Que derrumente! Ó, vou pegar! Ei! Ei! Ô, tá aqui! Ô, tá aqui! Que derrumente! Que derrumente! Que derrumente! Ó, tá aqui! Que derrumente! Calma! Pera, pera! Deixa entrar no carro! Vai, vai! Vamos procurar! Vamos procurar! Ô, Pedro! Ô, Pedro! Roda pela cidade inteira, Pedro! Beleza! É isso que eu estou fazendo! Ei! Pati! Caralho! Estou vendo alguma coisa ali no céu! Tem um drone ali no céu! O drone lá no céu! Ó, Pedro! Roda pela cidade inteira! Vou rodar! Procurando, procurando, procurando... Procurando... Ô, gente! Ô, gente! O que é isso daí? Ô, você virou maluco! Vamos lá! Eu estou jogando Roblox! Ué! Para um pouco! Ô, gente! Hoje eu tenho que parar um pouco, tá? Porque eu... Não! Porque eu vou comprar pão! Já volto, gente! Eu vou dar uma parada um pouco, tá? Já volto! Já volto! Tá! Gente, espera aí! Aqui! Aqui, gente! Espera aí! Agora... Eu acho que eu já achei... Droga! Onde será que ele está? Onde será que ele está? Eu não sei como virar esse óculos e assim, não! Será que ele se escondendo no restaurante? É... Eu já volto! Por que ele está? Eu já volto! 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 Espera aí que eu vou pegar o McQueen. Olha o McQueen. Vamos pegar aqui o McQueen. Eu não vou arrumar aqui. Simbora. Ué, por que não tá indo? Ah, é. Vocês querem saber onde eu tô? Eu me escondi na mata. Na mata? Na montanha, na mata. Ah! 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 Não sei se vai perguntar. Tem muito tempo ainda. Lé. Relaxa, gente, que eu tô jogando. Relaxa, gente. Ô, gente. Ó. Romeu, Romeu, Romeu. Cadê você? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que eu vi alguma pessoa aí. Romeu, entra aqui, Romeu. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, ei. Romeu. Onde é? Que, quem? Que? Ah! O meu! Ô, Romeu. Onde eu devo ir? Pra cá? É, eu. Ô, Romeu, para! 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 Ele! Vamos lá! Eu vou me pegar! Ele tá aqui. Vamos pegar ele. Oi! Tá, já vou. Pera aí. Pega os caras aqui. Pega os caras aqui. Pega os caras aqui. Pega os caras aqui. Vamos lá! Sai do carro aqui! Ele está subindo pela mata! Ele está subindo pela mata! Espera aí! Onde é que ele está, mano? Olha aqui! Gente, eu vou ter que almoçar, beleza? Então já volto! É janta, na verdade, né? Eu já volto! Tá, eu já volto, eu já volto! Tá, já volto, né? Aê! Não precisamos capturar! É! Lembrando, gente, esse vídeo é só entretenimento, não leva muito isso a sério, né? Não é mesmo, Romeu? Romeu? É! Tá! Tá o meu! Tá o meu! Tchau!